Mãe falava assim ó, vai sair comigo, nós vamos na casa da irmã Cotinha e tu não vai pedir nada e tu não vai comer nada. Aí nós íamos. Chegava lá a dona Cotinha, acabou de tirar um bolho, fubá, queixeiro. Ainda queimou assim o fundo um pouquinho. Você quer um pedaço de bolo menino? Não senhora, quer não? A sua mãe deixa você comer, aí o que a gente fazia? Aí a mãe falava o que? Come! Come! Eu gosto de bolo de fubá e não senhora. Eu gosto de bolo de fubá e não senhora. Eu gosto de bolo de fubá e não sei. Eu gosto de bolo de fubá e não sei. Eu gosto de bolo de fubá e não sei. Eu gosto de bolo de fubá e não sei. Eu gosto de bolo de fubá e não sei. Obrigado.